Tem ideia de quanto vale um massinho desse aí? Agora no momento está a R$ 4,00. Esse aqui foi a cebolinha e depois a rúcula. Você fez o que? Você limpou o mato e plantou a rúcula ou não? Você bateu alguma coisa, mata-mata e depois plantou a rúcula? É, jogou um dual, plantou a cebolinha, depois jogou o dual e uns dias depois, uns 4, 5 dias, plantou a rúcula. Adelson, mostra para nós aí como é usada a imbira. Duas voltinhas, dois laços, está feito. Estamos juntos aqui na roça. Eu estou na minha plantação de cebolinha. Aqui, toda queimada, está vendo? Faz dois dias que fizemos a aplicação do flumezinho aqui. Vou acompanhar o efeito que o flumezinho vai fazer aqui nessa plantação de cebolinha para mostrar para vocês. E sempre lembrando, está afim do flumezinho? Chama na descrição do vídeo. Eu tenho eles para vocês. Só chama lá no nosso WhatsApp que dá negócio. Está vendo? Tem alguns matos, por exemplo, o capim aqui grande. Ele não. Ele só amarelou, mas não queimou. O resto está tudo queimado. Queimou todo o capim. Quer acompanhar como vai estar isso daqui? Ao vivo. Ao vivo não, mas no dia a dia. Vai lá, segue o nosso Instagram. Que eu vou estar postando no Instagram aqui o dia a dia desse efeito aqui do flumezinho na plantação de cebolinha. Como diz o Vavá. É ótimo. E aproveitando que eu estou aqui na horta, né? Que todo mundo sabe que minha horta fica aqui na horta do Zé Paulo e os irmãos deles. O Alexandre, o Pampan, o Adélcio e todo mundo. Vamos dar um giro por aqui para ver onde os meninos estão e o que estão fazendo. Olha o canteirão de cebolinha. Aqui está a couve high crop. Que o tobata já vai passar por cima essa semana. Aqui. Eu pulando a valeta aqui, ó. Já caio na horta dos meninos. Onde tem uma plantação grande aqui de quini. E o pessoal trabalhando lá no fundo. Aqui, ó. Finalzinho de ano tem muito trabalho mesmo. O pessoal está mandando bala aí. Uns colhendo, outros plantando. E aqui, ó. Onde vocês podem ver. Tem umas tiriricas aqui. Mas está tudo plantado, ó. Nossa. Quase 100% coberta de verdura. Cebolinha bonita, né? Ela tem uma coloração meio diferente. É o alface crespo. Aqui a salsa, ó. Quem acompanha o nosso canal viu esses dias, ó. O Ronaldo limpando a salsa. Já está no ponto de dar o autocorte, ó. Aqui o seu João plantando. Cebola e os canteirinhos aqui já feitos no tobata. Pronto para ser plantado de novo. Aqui do lado, ó. Uma coisinha bem interessante. Está vendo? É os pezinhos de quimi. O que eles fazem aqui? Deixa na ponta do canteiro. Daqui a pouco tira. Que eles vão... Está vendo? Eles vão secar. Fazer tipo um... Um... Não sei o que dizer. Mas nessas bolinhas aqui, ó. Você estoura elas. Cai a semente. Aí eles tiram as sementes daqui. E replantam na roça de novo. Só deixar secar aqui. O Paulo está plantando bastante. O que ele está dando dinheiro para ele? A verdurinha coreana. Aqui está, ó. Um coentro no meio da cebolinha. Ele sempre faz isso daqui. Eu sempre dou a dica para o pessoal. Para plantar o coentro no meio da cebolinha. Super indico. Eu otimizo a sua roça. Você consegue plantar num espaço pequeno. Ah, tá. Ali do outro lado eu estou vendo um quimi seco. Aqui está ele verde. Que colheu. Faz pouco tempo. O canteiro aqui do lado. Como vocês podem ver. Provavelmente deve ter feito ontem. Ou talvez até hoje de manhã. E do outro lado ali. Tem o quimi seco. Que eu quero mostrar para vocês. Aqui ele, ó. Aqueles lá. Vão ficar exatamente desse jeito. Tudo queimado, está vendo? Aí ele pega. As paia, né? Os montes. Bate numa luna. Vai cair nas sementes. Ele peneira e tira a semente para replantar na roça dele. Tem o vídeo do pessoal fazendo isso lá no nosso Instagram. Arroba o agronoss. Mãe, anda. Entra lá. Dá uma curiada que vocês vão ver como eles tiram a semente do quini. E, rapaz, olha essa tiririca aqui, velho. É muita, né? É muito. Começa a chover muito na nossa região aqui. A tiririca dá uma tacada aqui. Só por Deus. Olha o canteirão aí que o Tieta fez. Eita, canteira bonita. Mostrei ali o quini para vocês. Agora, agora bater um papo com o seu João ali, que está plantando a cebolinha. Bom dia, seu João. E aí, tio? Como é que manda? Só na cebolinha hoje. É, a cebolinha feia, ué? Está feia, seu João? Por que está assim? Ela está compactada. É, e a muda é o quê? Ficou muito tempo aí na terra? É, ficou muito tempo, não cuidou do agujubo, né? É, estou vendo ali, ela está... Agora ela chega, depois de plantar, a cebola aqui é boa para a cebola. É boa. E você está plantando com a... Bonito, né? É. Está plantando com a muda grande, né? É. Aqui, olha. Isso aqui foi tudo hoje, seu João. Isso aqui é com essa noite. Aí, olha. Já tirei cebolinha. Ele tira de um canto e planta no outro. É isso, seu João? É, sozinho é difícil, é difícil. Vai, vai. No decorrer do dia, tem bastante canteira ainda para plantar, hein, seu João? É. Eu digo aqui na fada, na chapa. É. Feio... Faz quanto tempo, seu João, que fez esses canteiros aqui? Ontem. Ontem, né? Olha, que eu quero mostrar para vocês uma cebolinha com uma qualidade diferente. E se alguém gostar aí, chama lá no nosso WhatsApp, que eu tenho muda delas para vocês, olha. Está vendo como ela é mais cinzenta? Ó, ela é uma cor, uma espécie de cor azulada, né? É uma cebolinha diferente da tradicional aí. Precisou? Chama que a gente faz o teste na sua roça aí. Eu mando a muda para vocês. Aqui uma semana já está bonita, pega. Ah, já. Ela pega e sobe, né, seu João? Seu João, implanta no olho, né? Não risca, não. Eu não rio olho, depois eu passo no risco, porque eu não risco, não. Está certo. O espaçamento, o senhor tem a noção? Você deita ela e coloca... Aqui eu estou plantando perto, porque na verdade, essa largura que eu planto com um ponto coentro com um ponto coentro e meio, vai ter que se faça para o ponto coentro e meio, entendeu? Entendi. Você deixa mais ou menos o quê? Uns trinta centímetros. Você não vai plantar coentro aqui? Está certo. Aí vai assim. Beleza, seu João. Bom trabalho aí. Eu vou dar uma volta ali e falar com o pessoal também. Beleza. Que nóis. Aí, ó. Canteirinha. Bem feitinho, né? Terra turfa, preta, bonita. Boa para o plantio de horta. Muito boa mesmo. E vamos caminhando. Aqui, ó. Plantaçãozinha de couve-manteiga. Aqui eu tenho muda para vocês também. E mostrar ali quando eu estava chegando. O Alexandre plantou um canteiro ali só para fazer muda da couve-manteiga. Aqui, ó. Mais que nem seco. Bastante, né? Plantaçãozinha de cebolinha aqui. Ele passou o mata-mato também, ó. O mata está todo queimado. E é daquela... Daquele cultivar ali. Ó. O quini. Grande. E aqui, ó. Que ele cortou, tá vendo? Isso aqui no chão ele cortou. E aqui está o pezão dele. Você vê? Planta numa mudinha. Olha o tamanho que fica. Olha aqui o tanto. Rapaz. Tem bastante, hein? E olha quem eu achei aqui. Bom dia, Adelson. E aí, doutorado. E aí, como é que o senhor está? Tudo bem. Bom? Beleza. Muito trabalho aí, Adelson? Trabalho até umas horas. Até umas horas, né? É. Trabalho na roça é até umas horas mesmo. Vamos aproveitar aquele taca-imbira aqui, ó. Mostrar para vocês como faz os laços da imbira aqui na nossa roça, ó. Diz o senhor, né, Adelson? Sim. Vai usar para fazer o que, ela? Amarrar cebolinha. Amarrar cebolinha. Mas se você quiser pode amarrar couve, pode amarrar cenoura, pode amarrar... Pode amarrar tudo. Tudo da roça, né? Eu falo para todo mundo, Adelson. Pega um aí, dá um... Um chicote só para ver como é firme, ó. Isso aí, Adelson. Você pode amarrar até o telhado da sua casa que o vento não tira. Tira não. Rapaz, é bem resistente, né? Aqui as plantinhas, ó. As roças da... É. As roças nossas aqui, ó. É cercada de imbira. Se você quiser ter imbira aí, fala comigo que eu arrumo muda para você e mando para qualquer lugar do Brasilzão, hein. Quer ter imbira para amarrar suas verduras na roça aí? Pode chamar que consegue. Adelson, mostra para nós aí como é usada a imbira. Olha, faz ali. Umaço, né, Adelson? E amarra, ó. Olha lá. Duas voltinhas, dois laços, está feito. Mostra para o pessoal o maço aí, Adelson. Feito o maço. Aí, ó. Feitinho o maço, amarrado com a imbira. E uma curiosidade para vocês também, ó. Aqui eles plantaram a cebolinha no meio da cova, hein, Adelson? E dá certo, né? Dá. É um cultivar meio parecido. O ruim é para jogar o mata-mata, né? Aí, na verdade, foi botada a couve dentro da cebola, né? Ah, foi a couve dentro da cebola. A cebola é gatinha. Boa. Eu estava botando a couve. Está certo, ó. E aqui foi tudo, ó. Está lá o Emerson, lá no fundo, tirando a cebola. Está tirando a cebolinha ou está limpando? Está limpando, né? Está limpando. Está limpando os canteiros. Adelson, bom trabalho aí. Vou dar um giro pela roça e falar com os meninos aí. Olha lá. Nessa parte da roça aqui está o patrão. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Alexandre, você estava me mostrando ali aqui um cultivo diferente que você fez. Você costuma fazer isso? Não, só de vez em quando. Mas aqui foi a cebolinha e depois a rúcula. Tá. Você semeou ou colocou a rúcula na muda? Não, a rúcula é semeada também. Semeada? Olha aqui, ó. Está aqui a cebolinha com a rúcula. Alexandre, tira uma dúvida para nós. A cebolinha, você fez o quê? Você limpou o mato e plantou a rúcula ou não? Você bateu alguma coisa, mata-mato e depois plantou a rúcula? É, jogou um dual, plantou a cebolinha, depois jogou o dual e uns dias depois, uns 4, 5 dias, plantou a rúcula. Certo. Essa rúcula quantos dias? Do semeio até colher? Uns 30 dias. 30 dias? E aí você passa 30 dias sem... Não nasce mato, né? Porque... Não, o dual ele segura para não nascer muito mato. Olha, que ótimo. E qual a dosagem que você usou aí? Só para nós saber. Só um copo e meio, mais ou menos. Um copo e meio. Um copo tem o quê? 50 ml. 50 ml. Um copinho e meio ele usou aqui. Um copinho da máquina. Boa, Alexandre. Boa, valeu pelas dicas aí, Alexandre. Tamo junto. Ó, uma dica para quem quiser aí, ó. Plantou a rúcula no meio da cebolinha. Aplicou o mata-mato dual, depois veio, semeou a rúcula. Vai ficar 30 dias aqui. Cole a rúcula, já mexe um pouco na terra. Depois chega adubando. E mais 60 dias está colhendo a cebolinha. Olha, ele fez bastante canteiro, hein? Boa. Ó, uma dica valiosa para vocês aí, gente. Cheguei aonde eu quero mostrar para vocês, ó. O canteiro que ele plantou as mudas de couve-manteiga. Ah, Marcos, essa couve-manteiga aqui é muita couve. Sim, mas ele deixou o canteiro só para muda, está vendo? Ele vai crescer. Um vai atrapalhar um pouquinho, o outro vai. Mas aí ele vai arrancar muda. Não vai ficar muito tempo aqui. Eu pretendo acompanhar o crescimento dessas mudas aqui para mostrar para vocês como dá certo. Super funciona. E aqui, ó, no fundão da roça mesmo, está vendo? Ali roça, roça. E aqui, onde vai ser limpado os canteiros também, quem está, Pampan. Nosso grão mestre querido, Pampan. Bom dia, Pampan. Bom dia, Marcos. Pampan, estamos juntos. Sempre com uma satisfação estar com você, mano. Eu gosto de ser para caramba. E faz tempo que eu não te vejo por aqui, Pampan. Colhendo uma cebolinha. Colhendo uma cebolinha para levar para o Ceasa, né? Ah, tá. Mostra para nós o máximo do Ceasa aí, Pampan. Que o máximo do Ceasa é menor, né? É menor. Mas devido... Agora tem mais cebola, aí nós aumenta um pouco o máximo. Ah, é? Aí dá uma... É, na verdade, Pampan, exatamente. E também uma chamativa para o cliente, né? É melhor o povo consumir do que perder na roça. Exatamente, exatamente. Que anos agora... Pampan, e de pensar que às vezes vale ouro a cebolinha, né? Vale. E agora... E agora caiu. Pois é, né? Aqui, ó. Então, os canteirinhos... Está tudinho pronto para ser colhido. É que estou vendo que essa cebolinha é um pouco mais fina, Pampan, ou não? Essa é outra qualidade. É outra qualidade, né? É. Boa. Pampan, tem ideia de quanto vale um massinho desse aí? Agora, no momento, é a quatro reais. Quatro reais. Quatro reais, né? Mas se é para a gente comprar aqui, ia ficar mais ou menos por dois reais. Dois reais? Dois reais. Mas como é longe, né? Ah. Aí tem que ganhar um pouquinho a mais. Sim, porque também tem que cobrir o custo, né? É. Da viagem e tudo mais. O Pampan trabalha lá no Ceasa de São José dos Campos. Manda um abraço para a galera lá, Pampan. É, galera de São José. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto. Aí, ó. Quantos... Quantos... O Márcio vai hoje, Pampan? A gente vai, 150. 150? Mas dessa tem gente que prefere essa daqui, né? Não, é. É o que eu falo. Tem gente que gosta da fininha. Combinado mais o cheiro verde. Isso. Aí tem a outra que é maior, aí vai tirar um pouco dela também. É. Tem uma, preferir a outra. Vou contar um segredinho, ó. Você pega a cebolinha, ela é um pouco menor. Quando o coentro e a salsa é pequeno, né, Pampan? Aí combina, né? Agora, quando está com aquele coentro e salsa grandão, você pega e coloca a cebolinha grande. Aí, ó. Esse prefeito é muito. Desvendado o segredo. Desvendado. Tamo junto. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronócio. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. Tamo aqui, ó, na roça. Manda um abraço, Pampan. Um abraço, galera. Tamo junto.